Essa é a Nathalie. Já dá pra ver que o futuro dela vai mudar muito. E ó, o soninho da Nai já mudou. Mudou o astral do Rian. Mudou também o sorriso lá da família, da Daiane. Sabe por quê? Porque mudou a escola. Mudou a encosta. Mudou o parque. Mudou a casa. E quando a gente muda a cidade, muda também a vida das pessoas. E a gente segue mudando. Mudando o almoço do seu José. O passeio da Nicole. Mudando a vida do Jorge, que morava na rua. E agora mora em um dos centros de acolhimento da prefeitura. Não dá pra negar. Quando a gente muda a cidade, muda também a vida das pessoas. Prefeitura de Salvador. Mudou o filho que é um dos centros de acolhimento.